Pessoal, estou indo agora para a Assembleia da União Internacional de Arquitetos. Faço parte oficialmente da delegação do Brasil na Assembleia. E faço um balanço muito positivo da nossa passagem aqui pelo Congresso que acabou de terminar. E digo que a arquitetura brasileira foi muito valorizada pelo painel que a gente apresentou de vários projetos que despertaram a admiração de todos que passaram por lá. Além disso, participamos e tivemos boa voz, fomos ouvidos em várias sessões, todo o nosso grupo. E o mais importante, o Cal Brasil assinou vários protocolos de entendimento e de ações para a melhoria da vida dos arquitetos, não só com Portugal, ampliando nossas ações, mas também com Espanha, Alemanha e países andinos. Estou indo agora para a Assembleia, um pouco aqui da vista do alto do Hotel do Congresso. Beijo, até breve.